Oi! Continuando o nosso tutorial de como colocar fraldas em cachorros com problemas de locomoção, temos aqui agora a nossa modelo vida, que vocês conhecem a história dela no site. Vou utilizá-la como modelo agora, se ela permitir, né? Trocar a fralda de cachorra fêmea é um pouquinho mais complicado por questões óbvias que onde sai a urina está muito próximo de onde saem as fezes, né? Então tem que ter uma limpeza grande e trocar a fralda com frequência porque elas possibilitam muito mais infecção urinária do que os machos. Vamos? Então, começando, a gente utiliza, como nos machos, fralda de criança normal, tá? Por acaso aqui eu estou utilizando fralda XG, mas pra ela, o tamanho dela, geralmente eu uso fralda G, eu prefiro usar fralda G. Geralmente, nas clínicas, colocam o rabinho do cachorro dentro da fralda, o que é muito ruim, porque suja com as fezes. O ideal é que se faça esse buraquinho aqui pra sair o rabo, pra evitar sujar tanto assim. Como que a gente faz isso? A gente pega a nossa fralda, pega a nossa fralda aqui, eu prefiro utilizar pra fazer o buraco a parte oposta da, a parte oposta das tirinhas. Então, essa parte aqui. Como que a gente faz? Essa parte listrada aqui, a gente conta uns 4 ou 5 dedinhos e faz o buraco aqui. Fura de um lado, corta de um lado, corta do outro na mesma altura. Então, cortei de um lado, corta de outro. O que eu vou fazer agora? Tirar o recheio. Tão vendo? Tirei o recheio, formou um buraco no meio. E é nesse buraco que eu vou passar o rabo da cachorra, tá? Pronta a fralda? Vamos cuidar do cachorro. Vamos? Abrir uma aqui, ó. Eu passei durex nessa, então eu vou ter que cortar. Mas geralmente eu não passo durex, é mais fácil de abrir. Abri, tiro com cuidado, tiro o rabo, puxei. Ela vai se lamber, obviamente, é a tendência do cachorro. Passar um papel higiênico pra limpar. A vida, ela não controla fezes e urina. Ela não controla fezes e urina. Então, possivelmente, às vezes, eu tenho que apertar aqui pra sair um pouco das fezes dela. Agora, não tá com fezes próximo do ânus dela. Por acaso, o ânus dela tá até contraído. Então, eu não tenho que fazer isso. Mas, normalmente, o que eu faço é apertar aqui e estimular o movimento peristáltico. Que o próprio movimento peristáltico, o próprio movimento do final do intestino dela, vai expulsar o cocô. Expulsando, limpo, tudo bem. Ela também não controla a urina. Então, vamos tentar ver se ela faz algum xixi aqui. Vou colocar a fralda embaixo pra não fazer sujeira. Vamos colaborar, garota? Aperto na barriguinha dela, na região da bexiga, que é logo embaixo da costela, tá? Aperto pra ver se sai algum xixi. Vamos lá. Não quer fazer xixi nenhum? Já fez? Poxa vida. Só fazer um xixi aqui pra galera. Não? Já fez todo xixi que queria. É isso. Então, tá bom. Como ela não tá com a bexiga cheia, não foi dessa vez, tá? Buraco da fralda, coloco a parte sem as tiras pra cima. Então, tá aqui o buraco. Pego o rabinho dela, enfio no buraco e coloco a fralda pra cima. Com cuidado, obviamente. Vamos lá, garota. Você tá aparecendo na TV. Se comporta. Quanto mais próximo da base do rabo você colocar, menos sujeira vai fazer quando ela fizer cocô. Acabou a sua farra. A parte com as tirinhas você coloca pra dentro. Uma tirinha pega, vou virar ela. Pega e prende. A outra tirinha passa por baixo com cuidado, lembrando que é um cachorro que tem dificuldade de locomoção, ele pode estar sentindo dor, etc. Prende. Pronto. Temos a fralda presa. Tá bom? Vamos ficar em pé pra mostrar? Que coisa linda. Vamos? Vamos? Não quer ficar em pé? Hum? Pronto. Pode parar.